Boa tarde, estamos aqui para quebrar essa sina de vice do Botafogo, como você falou, deu um histórico de vice campeonato que o time acabou ficando, mas esse grupo está aqui para fazer uma história diferente, esse grupo está aqui para buscar ser campeão, dar esse primeiro título nacional para o Botafogo e acredito que estamos muito perto disso, mais perto do que antes e temos 90 minutos para garantir isso. Mesmo que há 2.358 quilômetros de distância, não é? É, um pouco mais perto que Belém, mas independente de jogar dentro ou fora, desde que o Botafogo classificou nessa série D que os segundos jogos têm sido contra adversários que ficaram melhores pontuados que a gente e a gente teve que fazer o resultado sempre fora, né? Foi assim contra o craque, foi assim no jogo do acesso contra o São Caetano, na semifinal contra o Remo e para quem é supersticioso aí mantém contra o River, né? Lá do Piauí, então vamos para a Teresina quebrar essa sina de vice e para dar o primeiro título nacional para o Botafogo. Cara, e aí? Como que está a semana? Ontem já começou a preparação do Botafogo, você saiu machucado, entrou no time titular e saiu machucado, você joga, está fora do jogo, está recuperado, e aí? Estarei à disposição, estarei à disposição sim, o que aconteceu comigo foi uma luxação no ombro, eu já tinha uma lesão de ombro causada no jogo contra o Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, e no jogo contra o River, aconteceu de o ombro sair do lugar pela primeira vez comigo, né? Nunca tinha saído, mas já foi colocado no lugar, já estou fazendo os trabalhos que tem que ser feito de fortalecimento e eu estarei sim à disposição do Veiga para jogar no sábado contra o River. Para mim, como você falou, foi um filme que passou na minha cabeça naquela hora, foi desesperador, nunca tinha acontecido isso comigo, nunca tinha, nunca tinha ficado parado dois meses com lesão nenhuma, aí daí você acaba ficando, volta para jogar bem abaixo da sua condição física, sem ritmo nenhum, mais com a vontade mesmo, e de repente com cinco, dez minutos do segundo tempo, onde você nem acharia que iria voltar para um segundo tempo pela condição física muito abaixo, você acaba voltando, já fica feliz, de repente você tem que sair com uma lesão que você nunca teve também, né? Então, para mim foi desesperador, fiquei muito triste na hora, passou um milhão de coisas ruins na minha cabeça, mas passei o final de semana triste, achando que não daria para jogar, mas já no início da semana já vi uma melhora muito grande, todo mundo que avaliou meu ombro, viu que meu ombro está firme, está, sim, corre o risco de sair do lugar de novo, mas a gente tem feito um trabalho e vai usar uma proteção e uma bandagem para segurar esse ombro, hoje eu sinto quase dor nenhum no ombro, estou fazendo minhas atividades normais e estarei sim à disposição e espero que dê tudo certo, e se se quebrar no sábado, a gente sendo campeão vai ter aí dois meses para juntar os cacos e voltar bem, né? Então, foi desesperador para mim, mas graças a Deus deu tudo certo e hoje eu estou muito confiante, sem medo nenhum do meu ombro, de nada e estarei à disposição sim do Veiga. No jogo que eu machuquei lá em Nova Lima, a gente iniciou comigo no meio campo e o Vitinho aberto na direita, né? Então, é uma das alternativas que o que o Veiga pode ter, já que tem aí a situação do Francis que não vai poder jogar e o Samuel também que que tá com, que teve uma lesão aí no adutor, né? Então, é uma opção que ele vai ter também, mas o mais importante é que eu estarei à disposição, acredito que o Vitinho também, pelo que eu tenho conversado com ele, também estará à disposição e acho que o único problema que ele vai ter vai ser a ausência do Samuel e do Francis e do Rodrigo por suspensão, né? Eu sou nordestino e eu sei como que é a torcida lá em cima, né, cara? A gente sabe o quão é apaixonado aquele povo lá por futebol e tendo um time em uma final de campeonato não seria diferente. Foi assim contra o Remo, a torcida fez uma festa muito grande lá pra eles e a gente eliminou, tiramos eles e estamos na final. E contra o Rivo, eu imaginei que seria uma festa bem maior do que a torcida do Remo fez lá pra eles, né? E vai ser muito interessante jogar uma final de campeonato na casa do adversário com a torcida lotando, a torcida fazendo festa. Na verdade, a festa eles já começaram a fazer aqui no segundo gol deles, né? Era nego dando cambalhota, nego dando volta olímpica, acenando pra nossa torcida. Então, acho que eles ficaram meio confiantes naquele segundo gol que eles fizeram aqui. Mas isso tudo faz parte da festa, a gente tem que utilizar tudo isso como motivação. Nada disso nos intimida, nada do que a torcida deles fizer lá vai nos intimidar, nada do que eles fizeram aqui vai nos intimidar. Temos a vantagem do empate e vamos pra lá pra jogar, como jogamos contra São Caetano fora, contra Remo fora e vai ser mais um jogo desse tipo. Mais uma carne de pescoço, como diz o nosso treinador, né? Pra gente enfrentar aí. Então, tudo muito motivante. É porque a gente no futebol, a gente usa muitas coisas como motivação, né? E você vê uma comemoração antecipada, isso daí motiva mais você. Pô, os caras estão achando que o segundo gol deles aí garantiu o título pra eles. Então, meio que é essa coisa. Mas a gente sabe que é dentro de campo, cara, não adianta. Torcedor não entra dentro de campo, eles podem botar 120 mil pessoas no estádio e mais 300 mil ao redor lá que eles não vão entrar pra fazer gol, não vão nada. Eles vão apoiar do mesmo jeito que eles se tiverem mal, a torcida vai pegar no pé deles. Então, e o fato de eles terem comemorado esse segundo gol contra nós aqui, é sim uma motivação pra gente, pra gente ver o quanto que eles estão confiantes, o quanto que eles acham que isso foi benéfico pra eles. E é isso. Do mesmo jeito que quando a gente fez o terceiro gol, que tava 3 a 1, a nossa torcida começou a gritar é campeão e a gente não pode entrar na pilha de ninguém. Porque a gente sabe que o futebol é lá dentro de campo. Mas tudo isso faz parte do espetáculo, né? Faz parte da festa. O futebol é apaixonante por causa disso, por causa das provocações, por causa de todo o clima que envolve antes. Eu só tenho a certeza de que vai ser um grande espetáculo, vai ser uma grande final e que com certeza e com fé em Deus vai ser o Botafogo no final que estará comemorando. É legal, é sempre bom a gente ter esse contato com essa criançada, né? Com esses projetos sociais, porque a gente sabe que somos um espelho pra essas pessoas, né? Pra essas crianças. A gente já foi criança um dia e já olhava pra as pessoas que estavam no lugar que estamos hoje e olhavam como ídolos, como exemplos a ser seguido. E é muito importante a gente ter o contato com essas crianças, com essas pessoas. Tentar dar bons exemplos, tentar dar bons conselhos. E é interessante, eu acho muito legal essa parte aí, essa parte de projetos sociais e que a diretoria sempre mantém a gente muito próximo disso.